Ricardo Goulart tem um pedido para vocês, se inscreva na TV Palmeiras. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Desde o primeiro momento que eu pisei no estádio, quando assinei meu contrato com o Palmeiras, todos os torcedores me receberam muito bem. Então, quero agradecer desde já a todo mundo, ao esforço do Alexandre Matos, presidente, todo mundo que estava envolvido, principalmente aos torcedores que nas redes sociais têm me acompanhado, têm me dado força. Não vai faltar empenho e esse ano vai ser muito produtivo, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri